Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa taxa de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tem os excelentíssimos Kiko, Curriculas e Fubrocas. Olá! Boa noite! Boas! Olá, pessoas da internet! Tudo bem, como vocês, meus caros? Um bocado! Essa semaninha... Já vai a meia! Já vai a meia! Mas a culpa é nossa, estamos a gravar mais tarde. Esta semana houve algumas cripto-atividades e ouvi dizer que há novidades na Real Fubrocas. O senhor, o que é que vocês andam a fazer agora? Andamos a fazer coisas mais para o centro da Europa. Ali mais... Mais para o centro... Exato. Ali mais... Coisas mais para o centro. Exatamente. Na Alemanha, na Alemanha. Temos agora uma nova parceria com a Confederação Unã. Eu acho que a Confederação Unã. Com quem tem os direitos da taça, basicamente. E pronto, vamos fazer NFTs da taça da Alemanha. E pronto. E aliás, já podem participar naquele jogo no Iancar, aquele de... Em que vocês apostam o jogador um minuto, blá blá blá, para tentar criar um NFT. Minar um NFT. Isso era uma coisa que estávamos a fazer agora em off. É, há bocado. Estava, estava, estava. Diz-me uma coisa. Fizeste todas as apostas possíveis? Se eu fiz todas as apostas possíveis... Se calhar não fiz todas, mas fiz bastantes. Essa é uma forma de obter a NFTs. Já ouvi dizer que o Kiko ficou também com vontade de ir apostar. É verdade. Ele é um digene, portanto... Ele é um digene. Vai ter que ser. Vai ter que sacar as NFTs. Na taça da Alemanha. Exatamente. No próximo ano, ele segue a taça da Alemanha. Eu sei, ele é um hábito. Não, é o Leipzig. Leipzig. Frankfurt. Frankfurt. Exatamente. Sim, vá, ora lá, vê se acertamos aí num momento. Exato. E aí? Para a semana, quero saber. É a primeira vez que rouem. Foi essa, fui comprar os pacotinhos. Sim, sim, sim. A semana não tinha comprado. É verdade. Mas ainda não mintei, mais uma vez. Ainda estão, ainda estão em... Pá, ainda há pacotes à venda. A cena, a FI para mintar é flat? É flat? A FI para mintar ou é também... Isso é da rede. É da rede. Vai depender da rede, não é mesmo? Sim, sim, sim. Mas agora, por acaso, até está bastante abaixo na BSC. Isso depende sempre da rede. Sim, BSC é a partida tranquilo. Já. Muito bem. Tiveste criptoatividade ou rícolas? Opa, nada de especial, por enquanto. Por enquanto, não tenho assim nada que tenha interesse de partilhar. Eu não tive criptoatividades, mas tive um cruzamento com um religioso fervoroso. Estive a tentar ser convertido e tiveram a tentar que eu saísse do caminho do diabo. Pelo menos, estou no caminho do diabo. E o que eu tirei desse encontro é que fez-me lembrar um Bitcoin maximalista. Pronto. Consegui fazer em paralelo. Mas para Deus, sim. Ok. Exato, para Deus, não pá. A versão da... Qualquer coisa relativamente estranha que és elaborar, então? Exato. Epá, o tipo de conversa era bastante idêntico, que é eu tenho a verdade, a verdade está só do meu lado e como tu não estás do meu lado, estás contra mim. E como estás contra mim, estás errado. E estás errado, exatamente. Porque a verdade não está do teu lado, Malman. Esqueces tu. Exatamente. E eu não sendo propriamente religioso, dei por mim, ou adiar ainda mais, ou adiar ainda mais não, ou adiar um bocadinho de religião, porque estava a tentar ser convertido à força. E acho que isso também é o que às vezes acontece com o pessoal que se farta de ouvir os maximalistas. Mas pronto, não sei. E foi apenas um pensamento que eu decidi partilhar e não tive criptoatividade. Obrigado por partilhar, Malman. Obrigado. Espera. Eu venho aqui, é para partilhar. Isto é uma espécie de encontro dos alcoólicos anónimos. Exatamente. Estamos todos anónimos. É isso. Então e como é que andou o mercado esta semana? Até já te sentes melhor agora que partilhaste. Até já te sentes melhor. Ah, sim, sim, sim. Sente-me bastante melhor. Olha, deve-me uma cervejinha agora. Pai do bem. Seja, não sei se vou para uma cervejinha. Já agora, os nossos ouvintes digam-nos se já tiveram encontros semelhantes com outros maximalistas, sem ser só de Bitcoin, e se conseguem fazer um paralelo, como eu fiz. Epá, eu gostava um dia de encontrar alguém que, tipo, tivesse em cripto ou fosse absolutamente anti-Bitcoin. Imagina-me, tipo, alguém que fosse, tipo, o rei, tipo, das Bitcoins. Qual odeia Bitcoin? Por algum tipo, absolutamente odeia aquilo e só gosta do que não é Bitcoin. Adorava encontrar alguém assim. Só para ser exatamente o reverso do máximo. Epá, mas imagina. Epá, está bem, mas normalmente não odeia um Bitcoin, estás a ver? Epá, quer dizer, não... Sim, sim, mas certeza que há. Mas certeza que há. Tipo, as probabilidades se dizem que existem. E são alguns, não é só tipo uma pessoa assim, não é? Não, mas gostava, gostava também. Acho que... Ah, vamos arranjar, seja por isso. Mas por acaso também acho que há. Aliás, podemos falar com o Howard Schuh. Ele claramente não gosta muito de Bitcoin. Sim, mas também é um dos devs de Moner. Sim. Pois, ele é praticamente um Moner maximalista. Também existe. Sim, também existe. Exatamente um shitcoin era isso que eu estou a dizer, tipo, pelo Moner. Então, e em termos de mercados? Tenho nada a acompanhar? Ouvi dizer que houve alguém que teve esta semana como criptoatividades andar a investir em cenas. Pá, possivelmente todos nós investimos em alguma coisa, portanto, não sei o que é que estás a falar bem especificamente, mas se é específico, por favor. Sim. Estavas tendo um tipo de bojo. Tipo, quando cai a gente normalmente compra. Normalmente. Sim, sim. Compraram todos? Pá, possivelmente. Não posso falar pelos outros, realmente. Não. Não comprei grande coisa esta semana. Mas é isso, o mercado esta semana teve que ir um bocadinho, não foi? Fobrocas. Pá, ouvi dizer que sim. E quando olhei para os gráficos vi vermelho. Portanto, assumir para vermelho é baixo. Muito vermelho? Muito vermelho? Sim. Parece muito sim. É esse. Algum mal. Mas também esta semana, ok, vá, desde segunda-feira, pois. Porque se contares o fim de semana, se viu, é. Foi só uma correção, então. Sim, uma correção, whatever. Ó pá, eu acho que basicamente foi no fim de semana. Chegou-se à corte nos Estados Unidos quanto ao levantamento do teto da dívida. E até o mercado subiu, bué. Ó, bastante, vá. E acho que chegada segunda-feira, depois a malta viu, espera lá que isto tomou. Ainda não foi completamente aprovado e tal. E corrigiu. E então começou a cair um bocadinho. Mas não foi nada de extraordinário, nem para um lado nem para o outro. Não estava mais a reformar o de coenhos. Houve aí umas caídas porreiras. Mas também houve umas subidas porreiras. Pelo menos lá naquela altura, no fim de semana, em que o mercado todo subiu, houve umas subidas boas. Agora, se calhar, no início da semana é que já... Entretanto, o Riclus teve que fugir. E eu ia-lhe perguntar o que vou perguntar agora, que é... Caro Riclus, fala-nos do levantamento da dívida. Quais é que são as implicações? Mas... Oh pá, não estou completamente muito bem informado sobre isso, mas as implicações... O que seria para a Riclus, se eles não tivessem negociado uma nova dívida? As implicações é que o governo dos Estados Unidos deixava de ter dinheiro para pagar aos seus empregados. E ia ser um belo espetáculo, pronto. Não achas que isso é um bocado o circo? Tipo, que é óbvio que aquilo vai ser sempre aprovado. Sim. Aquele circo é igual. Por outro lado, é infeliz que estejam nesse patamar circular de... Olha, de seis em seis meses vamos aumentar a dívida norte-americana porque não conseguimos ter um orçamento... Sem queixo. Um orçamento equilibrado que não gaste muito mais do que aquilo que ganha, pronto. Não conseguem implementar a dita austeridade. Mas porquê? Tu é que produz a moeda do mundo, meu. Tipo, que estupidez. Guai. Podes sempre imprimir mais. É tão mais fácil. Podes até o momento em que não puderes, não é? Mas depois que has aí uma coisa e depois aquilo corriges e tal. E depois os gachos... Sim, acabam com essa e começam o monólogo. Claro. Depois há um pumpzinho e o pessoal esquece. E siga. Mais dez anos a pumpar. Não, a cena é que... Sobre a ocasião, há um ponto em que imagina... Imagina que és o maior... Tentor de dívida americana, não é? E que imagina que havia um bolo de... Pá, vou dizer números à sorte, estúpidos. Mas imagina... Havia um bolo de 10 milhões, não é? E tu amanhã duplicas a supply. Não é? Quer dizer... E ok, eu devia-te... E tu devias-me... Pá... 30% desse... Não é? Desse bolo. Mas tu amanhã duplicas o supply. E pagas-me a dívida com esse dinheiro que querias. Reaste-te do nada, não é? Tipo... Pá... Há um ponto em que os chineses... Estás a ver? Que são os maiores detentores de dívida americana. Ou dos maiores. Não sei se não é o maior, mas durante uma altura... Pá... Há uma altura em que os chineses, tipo... Vão-se separar de, tipo... Comprar... Estás a ver? Tipo... Para que é que eles vão comprar a dívida americana? Ela, tipo... Não vale nada, não é? Tipo... Eles podem amanhã imprimir mais para pagar, então... Os Estados Unidos não conhecem mais isso, mas hipoteticamente até os próprios Estados Unidos podem comprar a própria dívida, não é? Sim, podem, claro. Imprimei mais. Mas é que imprimi as donas. Isso desvaloriza ainda mais a própria moeda. Bro, está bem. Para a informação. Eu acho que... Repara, mas a verdadeira desvalorização só acontece quando a moeda entra em circulação. Tipo... Eu acho que a gente... Às vezes... Até eu me esqueço desse pequeno pronom, mas que é um pronom gigante. Sim, mas estás a comprar a dívida, estás a meter a moeda em circulação. Porque estás a dar moeda... Para comprar o tesouro, estás a comprar quem? Pá, o dinheiro eventualmente entra em circulação. Não, está bem. Mas isso eventualmente é tipo... Esse é que é o problema. Que é o efeito gatilhão. É quando é que ela entra em circulação e porquê é que ela entra em circulação. O problema é sempre esse, não é? Tipo... Não é o problema. É o que é. Estás a ver? Há 10 gafas que vão tê-lo mais. Exato. O problema é esse. Eles estão a vender dívida porque se querem financiar. Certo, certo. Óbvio. Portanto, estás a imprimir dinheiro para comprar a dívida e o dinheiro vai entrar em circulação por esse caminho. Ou aumentar a inflação. E antes de entrar em circulação ou não, tu quando aumentas a supply, os que detêm moeda, ela aumenta. Mas é o que eu te digo, não é grande. Porque há mais... A única realidade... Sim, não, mas é simples. Se de repente não há 21 milhões de bitcoins e há 42, o bitcoin vale menos. Mas repara, mas espera, espera. Então isso se tu... Não vale menos automaticamente. Não vale menos. É isso, é isso. Quantas pessoas que o receberem, é isto que o Furoca está a tentar dizer. Nem é só isso. Para além disso, isso é um ponto número que parece-me que é basilar. Que é esse. Que é óbvio. É o mesmo. Esse é o ponto basilar. Mas, para além disso, tens outro que é. Ok, então isso foi que duplicaste a população e a quantidade de bens e serviços. Na mesma proporção. Imagina que aumentou na mesma proporção que aumentaste a bitcoin. Imagina só este cenário. Aí está tudo bem. Mas os dólares aumentam muito mais que as pessoas não. Ourecas não é o caso. Nem é só que as pessoas... Mas pronto, mas... Olha, houve um artigo que uma vez escrevia em 2019 ou whatever, que era mesmo sobre isso. Era tipo, houve uma altura, por exemplo, nos Estados Unidos, para 80 anos, que é um programa de gering que aumentou a massa monetária. Aumentou os dólares em circulação, mas... mas com uma quantidade de bens e serviços e de produção do PIB especialmente aumentou numa produção maior não é o caso não é o caso mas eu só estou a dizer que também nós estamos num cenário de recessão em que há menos consumo eu estou a dizer é que estás a somar as cenas neste momento ao contrário, estás a aumentar a moeda mas a atividade económica está até a declinar por isso Aqui tens um grande problema que é um problema como quem diz uma grande razão para não haver problema com estas subidas de dívida é que mesmo a moeda da China continua associada ao dólar, portanto eles também não têm interesse em estar a vender a dívida que têm ao desbarato e a desvalorizar o dólar porque depois desvalorizam a própria moeda por consequência e então, enfim a bem ou a mal os Estados Unidos têm sempre aqui muita muita margem de manobra para poderem aumentar o teto da dívida que eu te ia perguntar porque é que o yuan está tão agarrado ao dólar é pela quantidade de dívida de dólares que os chineses têm de dúvida ou é por mais alguma coisa que me esteja a escapar? Deixa-me, eu digo já aqui o yuan o yuan foi pegado o dólar greenback a 80 yuanes por dólar por mais do que a década começando em 94 GPT por favor traduz neste momento temos o Riclus a fazer investigação no campo ao vivo basicamente a tentar te arranjar uma justificação melhor é só uma curiosidade se não certo eu não sei se far sem se me sentir já a vontade mas o lado se tu filhos se fares um bocadinho pensa lá qual é a única razão que levam os outros países a terem dólares porque no fundo a pergunta que um gajo está a fazer é essa qual é a razão da China querer ter dólares é porque os outros países têm dólares porque eles sabem com aquilo eles conseguem comprar coisas eu acho que é o único motivo que leva a China a querer uma merda de uma moeda de outro país tipo com qualquer país qualquer país deve pensar nesta forma tem que ter aquela moeda porque os outros países aceitam como moeda de troca e outros bens o petróleo o dólar e o standard é isso? certo não e repara porque no final do dia até é mais fácil tu teres a merda dos dólares do que o barril de petróleo porque eles até preferiam honestamente se calhar todos ter barril de petróleo só que é impossível tu estás a transacionar com barril de petróleo portanto tens realmente a moeda de medido um bocadinho mais fácil não me parece que nem a Rússia nem a China nenhum país quase sequer seja o dólar acho eu acho eu se calhar estou errado nesse aspecto se calhar nenhum país que quer que seja a sua moeda também acho que há aqui vários aí é um bocado uma questão política que é escolher o menor dos malos nós queremos que a nossa moeda seja forte mas eventualmente temos que arranjar um meio de troca mais global que seja aceito em vários sítios tal como estás a dizer e a China tenta tentar puxar para que o Yuan venha venha a substituir o dólar eventualmente se eu pergunto aqui a questão isso não vai acontecer por causa do que eu estava a dizer é que o Yuan está ligado ao dólar não há uma moeda própria embora a gente pense no Yuan como uma moeda da China eles têm dólares a fazer back ao Yuan mas há algo ricas aliás para todos estou-me a perguntar para todos alguma coisa que vocês vejam imagina que vocês são um país e vocês teriam um género que vos aparecia à frente e dizer assim a tua moeda amanhã pode ser a moeda da reserva do mundo há algum motivo que te levaria a dizer não imagina se tu és um país há algum motivo que te levasse a que tu não creias que a tua moeda fosse a moeda da reserva do mundo eu acho que isso seria o sonho de qualquer país não é uma coisa negativa e acho que era um bocado mais ou menos o meu ponto era o dólar serviu bem durante muito tempo e serviu bem porque não estava impera influencionado agora a partir do momento em que ele começa a estar cria-se um cenário em que muitos países começam a olhar tipo passo a moeda de reserva e a pensar faz calhar não é bem a Oceana não é esta estás a ver tipo pá uma alternativa era fixe pronto e eu compreendo perfeitamente que a China e outros países até por exemplo El Salvador foi mais ou menos esse caso eles tinham o dólar e de repente pá o dólar serviu-nos e era uma cena fixe mas agora está a deixar de ser porque está a hiperinflacionar os gajos não param de imprimir cada vez vale menos é simples não é tipo se a tua reserva de repente começa a esvaziar-se e a drenar-se começas a pensar em alternativas pá acho que é natural mas aí já é um bocado diferente porque El Salvador não tem exportes possa vender por dólares é mais fácil fazer isto porque aqui aqui a questão da China a China fez isto porquê? porque consegue assim ter o yuan muito mais fraco em relação ao dólar e consegue que os americanos comprem as coisas na China porque é muito mais barato do que comprar em dólares ponto por isso é que a China fez este pego mas achas que é mesmo muito difícil o yuan ficar a separar do dólar ou seja sim porque é uma operação completa da política monetária ou seja para a China conseguir ter uma moeda própria para trocas internacionais teria que fazer uma moeda substituir ou trabalhar em paralelo com o yuan ou mesmo que fosse o yuan tinha que alterar a política do yuan de valorização do yuan e já deram sinais disso a fazer negócio o trade do petróleo em rublos ou em yuan como aparentemente é o que vai fazer depois com os BRICS com o Brasil a África do Sul e não sei o que tipo num cenário em que continua a não ter mesmo nesse cenário não continua não não tem um impacto negativo pelo dólar acho que se começa a tornar um natural um shift em que de repente pá o dólar perde dominância passa o resto maybe maybe not maybe not maybe go fuckers não isso é como no filme por acaso acho que aqui a conclusão é um bocado que não sinceramente acho que toda a gente está a pensar isso é isso acho que não é isso que vai acontecer imagina horrível mas eventualmente acontece tudo acontece sempre mas o time frame é tipo é esse às vezes eu acho que nós não temos anos quando os times frames podem demorar mais 100 anos porque 100 anos num time frame muito longo não é nada tipo a verdade é esta em 5000 anos o que é que é 100 anos não é assim tanto tempo não é pá próxima moeda global vai ser o monero mas vocês já todos viram aquele vídeo do aparecimento e desaparecimento das moedas não é tipo pá todas duram x mais coisa menos coisa cerca 100 anos agora há o dólar a primeira que vai tipo duplicar triplicar esse tempo average mas pode meia mas imagina pode ser esse é o ponto é que tipo imagina a história passada não evita nada da história futura é uma boa não é a sombra é uma boa imagem do que pode acontecer mas tipo não garante que vá ser assim pode ser muito pior pode ser muito mais longo pode acabar amanhã pode demorar aí estás a ver pá eu acho que é tipo vendo essas do um deus daí qualquer um dos cenários normalmente o do um deus daí é o que vende mais então é mais fácil a lugar de dizer pá é daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos o pessoal ai caralho este gajo sabe o que tem que dizer acho que é mais interessante a cena engraçada das revoluções aquelas que começam parece ou seja nós quando olhamos na história parece que foi um dia para o outro mas no dia que começa a revolução na realidade não começa nada é só o início acho que nós possivelmente ainda estamos nesse início e é engraçado estar no meio do turbilhão embora se for a gente ainda vai tudo lá com os CBDCs e isso tudo durante os anos sim claro olha já me lembrei do que é que queria dizer ainda há bocado é que esta esta brincadeira de expandir o teto da dívida tem sempre aquela consequência engraçada de prejudicar ainda mais o Zé Povinho Mochilhão porque agora até estão a falar de cortar os apoios sociais dos sem-abrigo enfim dessa gente toda porque os republicanos querem poupar é é nessa nessa área em vez de ser no armamento e nessas merdas enfim nas guerras mas isso é o que garante do poder do dólar então se eles poupam no armamento como é que eles podem forçar a liberdade nos outros sítios não é? é a dita austeridade eles são soberanos é isso meus caros e além do dólar ouvi dizer que esta semana alguém que não gostava muito de bitcoin já começou a gostar de bitcoin vocês vão comprar o NFT Golden Triumph não vou comprar mas realmente é uma história engraçada não o vi passou o conhecido internacionalmente nem sei o que é que ele faz Goldbug Peter Schiff Goldbug ah ele fez já sei já sei o NFT o Peter Schiff o gajo que anda desde que eu me lembro de dizer que o bitcoin não presta vai desaparecer é uma grande porcaria parece que juntou-se com um artista fizeram um quadro em linho com pintura a óleo dimensão 121 por 152 centímetros e junto com o quadro vão vender NFTs em bitcoin ordinals true mas o bitcoin continua a ser mal atenção mas o bitcoin continua a ser sim 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 a opinião dele não mudou atenção é giro os argumentos todos que ele mete a dizer mal daquilo continuam apesar dele agora querer usar certo e o mais estúpido nisso tudo é que nós estamos a falar nele não acrescenta nada à discussão mas é sempre giro ele basicamente meteu-se numa posição em que é o hater mais conhecido e é conhecido só por ser hater e é isso se quiserem comprar os jordinals do Peter Schiff vão estar em leilão até dia 6 de junho mas por favor não comprem que ele diz que não presta portanto é um bocadinho isso mais novidades do mundo cripto é a questão do ethereum a grande moeda do ethereum neste momento estar em vias de extinção nas exchanges desde 2018 que não existia tão poucos ethereums em exchanges centralizadas o nível encontra-se em 17.86 milhões o que representa cerca de 14% do valor total do ethereum em circulação parece que o pessoal está a tirar os ethereum das exchanges vocês têm alguma teoria da razão? estamos em bear market o pessoal não quer vender há oportunidades de fã sei lá cenas dessas cenas que eu duvido que isso seja a razão mas é quase a pedir para ser essa a razão sim mas não estou a ver para ser essa a razão qual para ti é a razão? não eu não tenho uma boa razão estou a dizer que essa também não me parece boa tipo não tens projetos de defias para assim liquidez como isso para mim a razão mais óbvia seria o staking se as pessoas fizessem o seu próprio staking não acontece pois eu tenho o meu staking na kraken por exemplo portanto também além do staking que depois da última atualização da ethereum aumentou aumentou no lugar de diminuir como era expectável como muitos expectavam não vejo também muito mais razões para estar tão pouco é de tírio nas exchange talvez o pessoal esteja com medo depois da FTX vocês têm algum ethereum nas exchange só para comprar coisas às vezes ou para oportunidades de arbitragem mas assim mas é muito bom diriam que têm grande porcentagem off-chain não não é bom off-chain não desculpa off-chain 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 isso é muito bom tirar as moedas do chain aprende como só no crypto para o mundo físico só arranjar babritos parece que a binance vai deslistar as chamadas privacy coins na França e Polónia e Itália próximo dia 26 de junho e Itália também eu nem tinha visto Polónia só vi a França e Itália acho que vai haver uma migração uma migração de repente das pessoas desses países para o outro de um dia para o outro uma coisa extraordinária vocês têm opinião sobre aliás a opinião tem um ataque à privacidade e mais uma vez é uma cabala e certamente vão atrás do Moner mas por isso é que o Moner um dia vai valer muito mais estás a ver pelo menos eu pelo menos acho que 100 vezes mais pelo menos é o Kik é o Kik que está a falar o Kik está a falar tanto que não passa a som pela fibra não chega a nós ele neste momento está a ralhar este discurso este discurso claramente foi do Kik venha o concurso exatamente eu não cheguei a perceber porque qual era a razão que a Baina se estava a desvistar que eles estavam a dar chegaste a perceber Riklas eles não deram nenhuma razão mas é a pressão dos reguladores locais para poderem cumprir com o Mika e a Travel Group ok havia quem especulasse se era a pressão dos reguladores propriamente dito ou em vez dos reguladores se seria a pressão dos bancos também com medo da regulação também pode acontecer olha aqui entre nós que ninguém nos ouve pá o que me disseram é que estavam à procura do Kik nesses países porque ouviram dizer que ele andava por lá e pronto e foi por isso mas pá isto foi tudo que me disseram não vou confirmar se é verdade não é pois o Kik confirma isto quando ouviu e por outro já não foi maneira do Kik não voltar a esses países agora já não pode comprar bens já não quer saber pá isto eles dizem que é chamadas privacy coins Monero é apenas uma das muitas é só a melhor pronto é a melhor mas há mais houve um bug agora no Monero há pouco tempo não houve a semana passada e a falar disso deixa-me só contar as moedas que foram deslistadas que é a The Creed que é é uma moeda que funciona com staking muito fixe continua Dash ótimo toda a gente adora Dash toda a gente adora Dash é um meme é um meme incrível continua o pessoal que comprou Dash deixa o dono que era um gajo do poker rico Zcash aquela grande moeda experimental outro meme outro meme Horizon um clone de Zcash um Zcash para B muito fixe PIVX que é um clone de Dash PIVX PIVX esse nome era muito bom já não me lembro de ouvir falar disto criptomoeda aberta à comunidade com uso de privacidade nas transações claro Secret Network Verge nunca foi privado mas eles venderam-se como privados agora levam também com a deslistagem Firo antigamente da Zcoin anteriormente conhecida como Zcoin BIM que é uma moeda com Mimbal Wimbal Mimbal Wimbal aquela cena lembra-se de Mimbal Wimbal? claro pá isso era eu até escrevi uns artigos sobre o Mimbal Wimbal achei até aquilo incrível meu tipo era o teu saldo só tinhas o teu saldo sempre basicamente aquilo esquecia a única coisa que interessava era o estado da rede naquele momento brutal que ideia incrível problema com a privacidade é que a gente pode fazer guardar o histórico podes escolher não apagar no teu nó certo certo mas pronto é mas o quarto dessa ideia era interessante estás a ver de haver uma coisa que tu só tens o saldo tipo é aquele momento aquela UTXO era interessante Pascal Coin também faz isso já agora como? Pascal Coin Pascal Coin Pascual ou Pascal? Pascal Pascal não é o Pascual essa ainda não apareceu não essa nos há de aparecer essa não essa mas vai aparecer um dia garanto tendo a aparecer tínhamos que fazer Pascual Coin que é bacalhaos para toda a gente rimas tu Pascual Pascual Coin pelo bacalhau por acaso Pascual Coin era engraçado fazer isso que estavas a dizer eu só tinha um um ledger com o saldo final pronto é top mas pronto mas era desenvolvido em Pascal portanto ninguém gosta e MobileCoin que é aquele scam que o Signal o Signal decidiu implementar adoro MobileCoin bom nome é muito fixo não bom nome e agora que eu estou a olhar para isto e vi que estava ali o Beam que é Mimbal Limbal estou-me a lembrar que o Litecoin também devia ser banido também tem Mimbal Limbal acho que eu pois é eles não se publicitam com Privacy Coin então eles não sabem que é Privacy mas eles são os mais espertos repara as Privacy Coins nunca se vêm publicar com Privacy Coins essa é tipo a jogada delas é uma maneira de dizer malta nós já não somos uma Privacy Coin e tipo o pessoal sabe que são mas eles dizem não não já não sou sabes que a comunidade tenta fazer isso mas não pega a comunidade tenta dizer pessoal isto é uma moeda Privacy é o que é necessário para ser uma moeda não mas já está errado não não a conversa tem que ser outra posso dizer não pode tocar sequer na palavra Privacy é uma meme é um meme coin incrível vocês não percebem que Monair é o próximo meme vai ser o meme do mundo e pronto é só isto que tens de publicitar que é um meme coin e passas a ter um cão mete-se uma imagem qualquer e pronto e é isto não interessa você não percebe as suas features aquilo tu nunca vais falar de privacidade se alguém perguntasse em privada tu vais estar rio a dizer o que é nem sei o que é isso e continuas a conversa mas tal como tu estavas a dizer ao bocado Monair na privada pá encontraram esta semana um bug exatamente e descobriram que as transações afinal não são nada privadas pronto todas aquelas que tu gastaste na décima confirmação certo o bug é na na seleção de decoys aquelas cenas que tu usas para misturar as tuas transações e basicamente chegaram à conclusão que o seletor de decoys não estava a pegar a décima transação ou seja desculpe estou a explicar mal a transação com 10 confirmações só podes só podes gastar Monair quando ela tem 10 confirmações mas se chegar a 10 confirmações podes gastar o seletor de decoys nunca selecionava uma transação com 10 confirmações ou seja se tu gastasses a partida aliás quem gastar uma moeda com 10 confirmações aquela vai ser a transação real eu não percebi totalmente nada estou confundindo tranquilo mas cortei o eu cortei o eu porque não percebi nada então é fixo eu passo a explicar é assim não 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 mas malta o que importa é que Monair já não é privado portanto é isto o que 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 quer dizer é isto está fixo o pessoal está fixo só consegues gastar uma moeda com 10 confirmações tal como no bitcoin só consegues gastar uma moeda com 6 confirmações ok o algoritmo que se acionava aos decoys a cena que tu usas para misturar com as tuas transações quando fazes uma transação escolhes a tua e escolhes mais 10 ou calhas já não são 10 são 15 para que ninguém saiba qual é a transação real esse algoritmo nunca se acionava uma transação com 10 confirmações ou seja tu quando gastavas uma transação com 10 confirmações quando aparece uma transação na blockchain com 10 confirmações aquela transação real é que tem 10 confirmações não percebeste na mesma não percebemos tipo pá o que é isso é uma cena boa é um pormenor estás a ver é pá era meter um maior a igual meter um só maior pronto programadores era meter-os todos no caldeirão e meter a cozer mas pronto isto voltava-se a tirar um de cada vez sim mas com esta informação chegamos à conclusão que Moner não é privado por favor e nunca foi aliás nem nunca foi portanto nunca foi era um mime podem voltar a listar exatamente aquilo é um mime aliás aquilo tem suplar infinito ao convid-se portanto é um mime coin portanto olha comprem-me que é um mime algum de vocês quer fazer parte do Kiko? alguém vai fazer vai fazer pela parte do Kiko este parte é bom isto é um pormenor eu pensei que estava a perguntar se eu queria fazer parte do Kiko se eu queria integrar o Kiko é pá isso parece-me um bocadinho vamos passar à frente meus caros parece que o governo nigeriano aprova a tecnologia blockchain boa mais um isso é notícia finalmente pá finalmente vamos todos para a Nigéria eu já vi o pessoal querer emigrar para El Salvador acho que o próximo pá eu se fosse um gajo imagina se fosse um gajo do Kiko Telegrafo eu também tenho certeza que tipo um dia qualquer eu estava numa sei lá uma quarta-feira à tarde eu pensei falo-se o que é que eu tenho para escrever eu não tenho nada pá olha o governo da Nigéria diz que blockchain é fixo pá tipo aqui ninguém vai confirmar esta merda estás a ver pá é impossível ninguém vai querer saber o governo do Burkina faz diz que o App3 é o futuro pá top malta até agora up only muito possível muito possível mas pronto eu estava a dizer que houve uma imigração de pessoal para El Salvador agora vai haver uma nova vaga para a Nigéria parece um país de sonho e já aceitam já aceitam blockchain diz que o Ministério Federal das Comunicações e Economia Digital está 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 a investir bastante na tecnologia já compraram-me pá e quatro computadores que tipo e tem duas cartas das quatro computadores basicamente é isso compraram-me três servidores exato está feito é isso muito bem meus caros temos mais alguma coisa para esta semana opá temos imensos jogos que a gente não quer partilhar com ninguém pois é isso ficam por aqui são privados são privados já temos o Kiko dá-me dar um abraço então lindo está muito bom depois tens de ouvir o episódio do Kiko se és curto eu estou até com ouvido não Kiko faz só aquela parte em que tu dizes que o Anir Moner é fixe estamos à tua espera por isso por causa por causa da Binance sim mas isto é o Mika o que é que vocês acham sim o Rikos diz que sim pois já ok it's coming pá um dia ia acontecer pronto nós já sabíamos estava escrito estava escrito nos astros aquela gaja a Mara não Maran a gaja dos astros não não é a Maia a Maia a Maia pronto a Maia Maran foi ela que disse já para Moner dia não sei o que já foste já foste não pá é daquelas cenas que eu acho quanto mais cedo melhor pronto para o dia pronto a gente está a ficar a comentar entre nós acho que tu já não voltas nem a França nem a Itália nem a Colónia já não podes gastar dinheiro não vou riscar esses países estávamos já um bocado em off a falar no Kiko ir para Praga de comboio ele tem que arranjar um comboio que não passe por esses países onde já sai balão de ar quente coordenas mais ou menos vai com o Marroquino os gajos são bons nisso lá vai ele ou um turco se o gante tiver ao contrário dá-se a volta dá-se a volta e dá-lá demora-me um bocadinho exatamente calhar é melhor ir o Kiko vem andando para a conferência de Monero que vocês podem atender no dia 23, 24 e 25 de junho ou seja daqui a coisa de um mês entretanto antes disso tem no dia 2 de junho disse julho é junho desculpa a conferência de Monero é em junho no dia 2 de junho tem o AutoSurf Portugues Ocean of Crypto and Access parece que é uma conferência em inglês pelo menos pelo título mas é em Portugal vai ser em Lisboa portanto se quiserem para os estrangeiros que estão a vir para cá não querem pagar impostos muito possível e se houver portugueses que não queiram pagar impostos também podem ir eu vou escrever eu vou fazer uma toquei em inglês que é para os gajos ajudar até não perceberem nada o que é que gostas desta conferência que eu vou fazer vamos fazer uma conferência de Portugal e vais ter este título é How to not get scammed in Portugal depois é só um título e depois é a conferência que estamos nós a dizer don't come pronto é só isto estás a ver está feito vai ser o nosso conselho exato sim a maneira que eu já falei limitativo claro estou a usar dia 25 de junho tem o Vila Amor Vila Amor Cash Flow Convention que parece que tenho aqui apontamentos vem aprender tudo sobre digital e o mundo de cripto com a melhor experiência se for scam se for scam não me responsabilizo não sei o que é que é isto simplesmente vi que ia existir e decidi dizer-vos e vem existir de 10 a 12 de julho o Blockdown 2013 Portugal também se for scam não me responsabilizo portanto não vou nenhum bater à porta e algures para setembro ouvi dizer que vai haver um criptocafé conferência conferência ou atéver nós ainda vamos decidir esse aí garanto-vos que vai ser scam portanto banho exato e com essa informação ficamos até para a semana abraços tchau tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau 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 tchau